Narrador da Fox, ignora Bolsonaro em jogo do Flamengo, é elogiado na web. O jogo foi o primeiro disputado com a presença de público no Brasil. ESPN, Fox Esporte juntos na torcida. Ford Bronco Esporte, o ícone da aventura agora no Brasil. E hoje, fã do esporte, logo mais no nosso intervalo, fique com a gente para ver uma superação exclusiva da Ford. O presidente Jair Bolsonaro foi um dos políticos que foram ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite de quarta-feira 21. Assistiram ao jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça, pela Copa Libertadores da América. No entanto, sua presença foi ignorada durante a transmissão pelo canal Fox Esporte. Apesar das câmeras mostrarem Bolsonaro por diversas vezes, o narrador João Guilherme não citou o nome do presidente em nenhum momento da transmissão. A postura do narrador gerou elogios por parte dos internautas nas redes. O jogo foi o primeiro disputado com a presença de público no Brasil. Apesar da previsão de 15 mil presentes, foram vendidos cerca de 7 mil ingressos. Para entrar no estádio, era preciso apresentar comprovação de aplicação de duas doses da vacina e de teste PCR negativo. De máscara, ele foi flagrado ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, que vestia a camisa do clube do Rio e também utilizava o acessório. Na saída do estádio, após o fim do jogo, alguns torcedores protestaram contra o presidente com gritos de incompetente, incompetente. Internautas elogiam a atitude do narrador da Fox, que ignorou a presença de Bolsonaro no estádio. Internautas elogiam a atitude do narrador da Fox, que ignorou a presença de Bolsonaro no estádio.